Hello girls! Tudo bem com vocês, gente? Eu tô descendo a escada aqui. Não! Eu tô indo fazer a minha tatuagem E... Tô correndo porque eu tô atrasada E a minha amiga tá indo comigo E tô cansada É a Dani Ela vai aparecer mais em um prédio no YouTube, viu galera? Então... Eu saio daqui do prédio E... Vou ali comer alguma coisa Porque eu tô com muita fome Mentira, eu não tô com fome não Mas se mandaram eu comer, então... É... E assim que eu entrar no Uber Eu falo com vocês e a gente não abriu Não abriu! Cadê a chave? A chave tá na sua mão Gente, é real mesmo Não tá um vídeo Tipo... Real life! Porque não tem jeito É isso aqui mesmo, sem maquiagem Cara amassada Mas... Pelo menos estamos indo Aí agora eu tô indo lá Comprar... Meu rango Pra eu poder fazer minha tatuagem Porque... Senão a gente morre, né? Pressão baixa é assim mesmo Aí eu vou tomar uma vitamina E da vitamina Vou pedir o Uber Pra ir pra lá E é isso gente Quando eu entrar dentro do Uber Eu continuo gravando pra vocês Até daqui a pouco Então gente Já tô aqui no Uber Acabei de comer um pão de queijo Tô tomando a minha frutada Pra me fazer a tatuagem Eu vou demorar um pouquinho pra chegar Porque lá é bem longe do meu bairro Fica lá no São Bernardo Eu moro no Castelo Então... É... Bem longe E... Olha... Tá dando lentes Entendendo E... É isso Quando eu chegar lá Eu vou dando passo a passo pra vocês De tudo De quando eu chegar De quando eu pegar De quando eu fizer E é isso aí Tá a minha guarda Gente, cheguei aqui no estúdio Ó Cheguei aqui Eu vou começar a fazer minha tatuagem O Edson já tá preparando É... Hoje já é dia 30 E... Ele já tá preparando a minha tatuagem Dá um oi 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 E aí... É isso galera Daqui a pouco começa a fazer a tatuagem E a gente vai mostrando passo a passo pra vocês aqui Gente, eu vou fazer tatuque agora E eu vou mostrar pra vocês só depois quando ficar pronto Que vocês vão lá no Instagram daí Dá uma olhadinha E curtam bastante lá e comentem Ok? Calma Cadê acabou? Só que você vai deixar de fazer a tatuagem E aí Tá? Tchau Tá? Tchau 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 O que é isso? Ah, é! E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. Então galera, esqueci de mostrar no vídeo o resultado final da tatuagem. Eu vou mostrar nos mínimos detalhes. Olha só a delicadeza que ficou. Ela já tá descascando. Mas assim, tá maravilhosa. Eu achei o traço muito lindo. E assim, um trampo muito foda. E agora a gente tá começando a fechar o braço, né? Vamos ver o que vai dar aqui. E é isso meninas. Espero muito que vocês gostem do resultado. E participem lá do sorteio. Um beijo. E até o próximo vídeo.